Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira tem a Sexta Maluca da Planet Dance. Conceve em dobro até a 1 hora. Compre uma e ganhe outra totalmente grátis. Damas liberadas até a 1 hora. Eles 15 reais até a 1 hora. E nesta sexta-feira tem a Pagodeira na Lancheria Maciel, com a agulizada do pagode. E uma roda de samba que vem conquistando o município. No engenho da orla Beer Train tem o baile de carnaval com a banda 10, que está com 18 anos de estrada tocando as melhores bandinhas e marchinhas de carnaval. E no quiosque, lanches e pub eventos, tem música ao vivo com a banda Fogo de Palha, com o melhor da música brasileira para você curtir com seus amigos. Covério artístico livre até as 22 horas, após pagamento no local de 10 reais. E no sindicato tem mais um bailão. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.